Ok, amigos, esta canção eu gostaria de te indicar a todos vocês que estão aqui com nós, ok? Eu sou o seu ouvido de Coetia, vocês sabem? O Cidade da Cruz de Merequia, o palestrante de vocês. Cidade da Cruz de Merequia, o palestrante de vocês. Cidade da Cruz de Merequia, o palestrante de vocês. Cidade da Cruz de Merequia, o palestrante de vocês. Cidade da Cruz de Merequia, o palestrante de vocês. Cidade da Cruz de Merequia. 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 Cidade da Cruz. Cidade da Cruz de Merequia. Cidade da Cruz de Merequia. Cidade da Cruz de Merequia. Se inscreva no canal.